como fazem parecer capricho de milionário mimadinho grande jornalista da Globo literalmente grande, vamos lá em cima do Elon Musk não se trata de um capricho de um milionário mimadinho como fazem parecer parte dos twitteiros que passaram o final de semana comentando como quem assiste a um jogo muito interessante de futebol o que estava acontecendo não é trivial não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar a liderar este controverso bilionário dono da rede social X Elon Musk está esperando uma estratégia gente, de articulação internacional de radicais da direita e essa estratégia passa por eleição de Donald Trump primeiro a gente tem que parar aqui pessoal porque esses retardados que se dizem jornalistas eles uma das coisas que no Brasil eu sempre falei para você eu sei que muitos de vocês não me dão ouvidos mas eu sempre falo para vocês que o maior problema do Brasil é a manipulação sempre falei isso para vocês todo esse processo que o Elon Musk está dizendo que vai abrir a caixa preta o que o Elon Musk vai mostrar o trabalho de manipulação porque se você bloqueou A e você não bloqueou B e você bloqueou A para que essa conversa do A não chegasse ao povo isso é um trabalho de manipulação então manipulação um dos grandes trabalhos de manipulação hoje feito no Brasil e que infelizmente funcionou muito bem porque vários desses trabalhos tem funcionado Fábio dá um exemplo de trabalho de manipulação que funcionou muito no Brasil máscara o pessoal usa máscara até hoje no Brasil então foi um trabalho de manipulação que funcionou outro trabalho de manipulação que funcionou a extrema direita eles botaram na cabeça do povo brasileiro que qualquer pessoa que discordem dele é de extrema direita então o Willem Musk que vota para os democratas o Willem Musk que sempre foi um progressista o Willem Musk que foi o herói da guerra lembra que o Willem Musk quando tínhamos a guerra começando a guerra da Rússia e a Ucrânia onde os ucranianos estavam sendo prejudicados o Willem Musk forneceu internet o Willem Musk forneceu satélites para que a Ucrânia usasse e vencesse a guerra contra a Rússia então o Willem Musk naquela época ele era o herói da esquerda ele era o herói o Willem Musk é o cara que criou assim no tempo moderno os carros elétricos os carros elétricos era a visão da esquerda dos globalistas de fazerem o que? de acabar com o carro a combustão e só usar carro elétrico o Willem Musk era o herói da esquerda ele era o herói o cara que vai tirar vai limpar o mundo vai tirar os carros a gasolina vai começar os carros elétricos era o herói do mundo agora ele é de extrema direita ele é de extrema direita o cara que cria carros elétricos que de acordo com esses boçais irão limpar o mundo da poluição ele é de extrema direita esse cara é de extrema direita então você tem que mostrar por exemplo eu posso mostrar rapidinho rapidinho pra você pra gente não ficar a perder muito tempo com esses imbecis dessas redes deixa eu mostrar pra você porque um outro falou assim o Willem Musk ele tá fazendo isso pra fazer dinheiro pessoal pra fazer dinheiro deixa eu mostrar pra você aqui rapidinho essa situação peraí olha aqui olha aqui só que é rapidinho pra você só pra você ter uma ideia de esses idiotas da Globo que ficam dizendo estupidezes deixa eu mostrar pra você aqui olha isso aqui olha isso aqui o Musk Foundation começou a ministrar as 20 estou doando 20 milhões para escolas do condado do Camerun 10 milhões para a cidade de Brownsville para cara se você começa a ler as doações do Willem Musk você não para 10 milhões 20 milhões vou botar mais coisas aqui vamos botar mais coisas aqui olha só isso aqui o Willem Musk nos Estados Unidos vou botar aqui o cara de ultra dupla extrema direita que não ajuda ninguém vamos lá Willem Musk diz que pagará mais de 11 bilhões de impostos esse ano o Willem Musk foi o cidadão que pagou o maior imposto da história dos Estados Unidos ele pagou imposto de 11 bilhões de dólares esse é o imposto que o Willem Musk pagou o Alexandre Moraes quer multar o Willem Musk 100 mil por dia o Willem Musk pagou 11 bilhões de dólares em impostos só pra gente botar botar mais um número aqui rapidinho vou botar mais um número aqui rapidinho que talvez você não saiba aqui deixa eu botar em português que eu falei pra você como o Willem Musk se tornou um jogador poderoso na guerra da Ucrânia você lembra foi o que eu falei pra você o Willem Musk para ajudar os globalistas na guerra da Ucrânia o Willem Musk ele tirou do bolso dele colocou todos os satélites aí pra ajudar a Ucrânia se não fosse o Willem Musk provavelmente a Rússia já teria destruído a Ucrânia inteira o Willem Musk fez com que a Ucrânia tivesse olhos conseguisse ver o que estava acontecendo na guerra através do Elon Musk esse o mesmo Elon Musk que esses imbecis agora dizem que é de extrema direita já falei pra você o Ciro Gomes agora é de extrema direita o Rui Costa Pimenta é de extrema direita daqui a pouco vão dizer que o Lula é de extrema direita o Lula é um leproso é um político leproso tá todo mundo com medo de estar perto do Lula e daqui a pouco vão dizer que o Lula é de extrema direita também porque é a manipulação retardada que existe hoje no Brasil todo mundo é extrema direita agora vamos voltar que você entende um pouquinho do Willem mas vamos voltar agora falar sobre ele escuta aí a jornalista possível retorno de Trump às redes sociais que ele foi expulso inclusive por ter incitado deixa eu voltar aqui olha pessoal não sei se você está reparando o pavor deles o pavor deles é o Trump escuta mesmo porque eles estão apavorados com o Trump escuta o desespero da esquerda a choradeira da grande milha dá o seu joinha e compartilha vamos lá possível retorno de Trump às redes sociais que ele foi expulso inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitório dos Estados Unidos essa articulação que ele está fazendo dá vazão pessoal você sabe que isso mais uma mentira da Rede Globo ao vivo para você a Rede Globo mente mais uma vez essa história de que pessoas morreram no Capitório policiais morreram no Capitório por causa disso é tudo mentira houve pessoas que morreram mas não foram por causa aquilo ali só teve uma pessoa que morreu e na verdade foi um policial do Capitório que atirou em uma mulher indefesa uma mulher que não estava armada nenhum policial morreu por causa das ações isso é mentira da Globo mais uma mentira dessa que se diz jornalista só para que você fique sabendo para que ela não cante mentira para você vamos voltar lá já passa por eleição de Donald Trump por seu retorno de Trump e as redes sociais que ele foi expulso inclusive por ter incitado a insurreição que levou a morte de policiais no Capitório dos Estados Unidos essa articulação que ele está fazendo dá vazão com uma mão a teorias da conspiração bizarras que lá fora vocês viram o que aconteceu recentemente a gente trata como ridículo porque ridículo é mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes com qual intensidade por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem x ou y na rede social que ele comanda essa é a liberdade de expressão irrestrita quem paga no ex tem mais exposição quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição é uma liberdade maquiada controlada portanto falsa mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu com o meu com o nosso dinheiro foi lá para a festa do Capitório para dizer que o Brasil vive mais mais uma mentira mais uma mentira mais uma mentira nenhum dos nossos deputados usaram do nosso dinheiro mais uma mentirosa esses vagabundos mentirosos coloco aqui para você olha aqui nenhum policial morreu no cumprimento de dever durante o motinho do Capitório mentira da Globo os deputados foram para lá com o dinheiro do povo mentira mais uma vez os deputados usaram o dinheiro do salário deles não usaram o dinheiro de gabinete não usaram isso mentirosos vagabundos que nós temos nessa grande mídia e estou desmentindo para ela na frente de vocês aqui e aí me vem o careca dizer que nós somos aqueles que falamos mentiras olha aqui duas mentiras em um segundinho de vídeo duas mentiras está aqui matéria nos Estados Unidos nenhum policial morreu no cumprimento de dever durante o motinho do Capitório mentira da Globo mentirosa é a mesma mulher que fica espalhando mentira o tempo todo no nosso Brasil manipulação vamos lá continua dinheiro público mentira salário de cada um cada deputado que foi arcou com suas próprias despesas com seus salários mentirosa vamos lá uma ditadura pois é mas eles foram lá fazem encontros estiveram com Donald Trump estiveram com expoentes dessa extrema direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para na verdade praticar assédio direcionado e assolar as instituições ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham áreas de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso uma parcela da população já está investida nessa seara do ridículo porque trato assim não para de pé na realidade é só você ver como é o movimento mas a partir do momento em que Lomas que entra as cortes superiores entendem bom essa articulação internacional com base em teoria da conspiração encontrou um terreno frutífero quando você tem um personagem peraí peraí teoria da conspiração que teoria de conspiração foi essa pessoal o Elon Musk ele pegou a caixa preta e falou eu vou abrir a caixa preta se o STF não tem nada a esconder simplesmente deixa abrir que conspiração aonde teve teoria de conspiração o Elon Musk ele tem os documentos os documentos aonde o Alexandre Moraes bloqueou vários perfis da internet e ele vai mostrar que esses perfis foram bloqueados de forma inconstitucional só isso e vai mostrar todos os podres aonde existe teoria de conspiração teoria de conspiração é um jornalista da Globo dizer que teve policiais que morreram no Capitório por causa do Trump isso é teoria de conspiração quanto teoria de conspiração é dizer que o Elon Musk é de extrema direita isso é teoria de conspiração teoria de conspiração é dizer que o o Elon Musk está fazendo isso para ganhar dinheiro sendo que todos nós sabemos que ele estaria perdendo dinheiro em fazer isso isso sim é teoria de conspiração vamos continuar esse disposto a ser o cavalo de troia de uma teoria que vai se autocumprir porque à medida que ele esticar a corda e passar a desobedecer a ordem judicial a atacar as instituições e a fazer pregações falsas o que resta à justiça reagir e o que ele vai gritar como sendo perseguidos vejam como a liberdade de expressão está sob ameaça no Brasil esse é o raciocínio que se impõe é uma armadilha e não é uma armadilha pequena rapaz essa mulher ela está assistindo a gente pessoal que não é possível ela está assistindo a gente não é possível é uma armadilha cara quando estourou essa história aqui nos Estados Unidos eu fiz um vídeo de madrugada aqui nos Estados Unidos era duas horas da manhã no Brasil era seis horas da manhã e nós explicamos para você que era uma armadilha o Elon Musk tinha colocado uma armadilha para o Alexandre de Moraes aí ela vem dizendo que o Elon Musk botou uma armadilha para o Alexandre de Moraes e a armadilha é que o Alexandre de Moraes deveria derrubar o Twitter do Brasil derrubar o Twitter chutar o pau da barraca derrubar o Twitter e se ele houvesse feito o mundo todo estaria focando apesar de que agora Austrália Portugal vários países já estão falando dessa ditadoria que existe no Brasil vários países estão falando sobre isso mas imagina se tivesse acontecido do Elon Musk ter derrubado então estaria falando ainda mais né mas vamos lá continuar então ela fala da armadilha então eles aprenderam aprenderam com a gente que realmente é uma armadilha finalmente a Globo aprendeu alguma coisa vou voltar um pouquinho aqui para você ouvir e não é uma armadilha pequena e ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil se Donald Trump for eleito por quê? a partir daí passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com um viés também autoritário ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele as coisas funcionam da forma como ele quer pressionando as instituições brasileiras você viu o medo? imagina se o Trump ganhar as eleições aí nós estamos ferrado cara está assistindo as nossas lives ela diz que ia ser uma armadilha ela diz que o Elon Musk montou uma armadilha para o Alexandre de Moraes aí você vê na mesma situação o quê? se o Trump ganhar as eleições o que vai acontecer? aí a gente está ferrado meu amigo vai ser uma choradeira na Globo se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições mas vai ser uma choradeira na Globo que você não tem ideia como que vai ser essa choradeira você não tem ideia aí eu quero mostrar um negócio para você que interessante só que interessante eu quero mostrar isso para você aqui ele finge no saber que as decisões do Supremo são decisões que decorrem decorrem da soberania nacional decisão do Supremo exprime a soberania da nação brasileira ele finge no saber isso que o Supremo pessoal aqui a gente precisa comentar sobre isso você reparou que a esquerda agora eles começam a dizer que ele está se metendo na soberania nacional como é que pode um gringo se meter com as coisas no Brasil isso não faz o menor sentido ué não foi semana passada que nós colocamos um vídeo aqui aonde Biden o CIA FBI todos estavam se metendo no Brasil você viu a esquerda dizendo que eles estavam entrando na soberania brasileira quando o governo dos gringos se meteram nas eleições brasileiras você viu algum jornalista da Globo algum jornalista da grande mídia dizer que estavam afrontando a soberania nacional você nunca ouviu falar disso não quantos são os gringos que se metem no Brasil a China está comprando o Brasil alguém fala que a China está se metendo na soberania nacional alguém fala isso o Maduro veio visitar o Brasil carpetinho tapetinho de luxo o traficante de drogas conhecido como Maduro no Brasil alguém falou de soberania nacional não fala ninguém fala agora o Elon Musk ele faz um comentário ele é um empresário americano que tem negócios no Brasil negócios que ele faz dinheiro e milhares de brasileiros fazem dinheiro ele não tem o direito de opinar então de acordo com a esquerda o Brasil é um país ditatorial que ninguém pode de fora opinar sobre o Brasil o Brasil não é mais um país livre porque você ainda que você tenha negócio dentro do Brasil mas você não pode falar porque você não é brasileiro de acordo com eles mas vamos continuar que agora pega o fogo agora vai pegar fogo existe no estado democrático de direito quem vai cuidar disso quem vai promover medidas ele é um juiz é uma figura inerte então o que que ele faz arruma uma briga monta um link que prejudica a imagem do supremo mas o instamento dele é embaixo o Alexandre de Timoré chama ele pra cima no livro do supremo se antecipa decisões como por exemplo dizendo tá escrito aspas torosa instrumentalização criminosa isso é pra sentença isso não é não pode ser antecipação então ele vale atribuições do ministério público e também quebra quebra o que a postura a postura do magistrado o juiz tem que ter postura e compostura então estão lá esses dois lados de combatentes o link não deveria estar no link deveria estar assistindo pra um momento certo tomar decisões e o outro que faz exatamente o que a agitação que quer e por evidente isso vai prosseguir essa agitação e deve estar virando no túmulo o poeta Horácio que morreu no século oitavo antes de Cristo e que escreveu como lição de vida a temperança o aspas o modus inregos não se exagerar isso modus inregos temperança cabe a um juiz o professor cara chamou Alexandre Moraes de pequeno chamou Alexandre Moraes de fazer coisas erradas comparou o que o Alexandre Moraes fez agora com o Elon Musk com a mentira do Alexandre Moraes no aeroporto de Itália o cara de extrema esquerda o jurista de extrema esquerda ele abre a boca e mostra todas as irregularidades que o próprio Alexandre Moraes faz e aí você entende a esquerda quer dizer é impossível compreender a esquerda mas você viu de um lado ele diz que o Alexandre Moraes estava defendendo a democracia defendendo o Brasil aí o mesmo vídeo ele fala mas tudo o que ele fez foi errado porque o Alexandre Moraes não poderia estar se defendendo um juiz ele não pode atacar ele deveria estar simplesmente observando e deixado com que a PGR fizesse esse tipo de ataque e não um juiz como eu falei pra você na live de hoje de manhã lá no nosso outro canal nós colocamos ali os juristas colocando todos os pontos aonde o Alexandre Moraes erra o Alexandre Moraes diz que o Elon Musk cometeu crime só que não existe nenhum crime o Elon Musk perguntou o Elon Musk fez uma simples pergunta por que você está censurando geral isso não é crime em nenhum lugar do universo não existe esse tipo de crime então isso aí é simplesmente um problema sério que a gente vê o Alexandre Moraes cometendo agora mais irregularidades quer dizer ele não caiu completamente na armadilha ele caiu só com um pé ele botou um pé na armadilha porque nos Estados Unidos e no mundo começam a falar sobre ele tem vários vídeos do Elon Musk que eu não vou poder mostrar pra você mas eu vou botar no meu canal de inglês vou começar aqui olha só essa fala do Elon Musk vou botar pra você isso aqui pessoal é a resposta do Elon Musk para o Alexandre Moraes olha que ele fala o nome dele isso é para o juiz Alexander esse é o nome dele no Twitter Alexander ou seja o Xandão o Alexandre Moraes isso é uma resposta pra ele é o que ele tá fazendo aqui vamos lá estava sendo dado duas horas para suspender as contas ou nós teríamos uma punição punição grandes macizas nós recebemos informações para suspender membros do parlamento quer dizer membros dos deputados membros do congresso ou seja olha o Elon Musk começando a abrir a caixa preta tá começando a abrir a caixa preta em resposta ao Alexandre Moraes ele começa a abrir a caixa preta e aqui ele diz que o Alexandre Moraes deu ordem para que o Twitter bloqueasse deputados ou seja políticos deputados senadores fossem bloqueados e a ordem era para que não dissesse que a ordem vinha dele ou seja ele mandou bloquear e era pra dizer que quem estava bloqueando era a plataforma do X o X está bloqueando não o Xandão o X está bloqueando e aqui ele tá dizendo que é mentira é uma ordem que veio do juiz quem estava bloqueando era o juiz não é o X que estava bloqueando no caso do Twitter olha só continua nós tínhamos que fingir que éramos nós do Twitter que estávamos bloqueando essas pessoas nós não podíamos dizer que era o Alexandre de Moraes que estava bloqueando cara meu Deus do céu cara isso aqui é o Elon Musk falando pra vocês vamos lá então esse foi o final straw final straw é a gota foi a como é que a gente fala em português aquela expressão foi a a última gota não tem uma expressão esqueci como é que é foi a última gota eu acho que é a última gota a última gota e aí o Willemans começou então basicamente você vê aqui depois você assista olha está aqui em inglês está tudo em inglês we kept getting these demands from judge Alexandre de Moraes to suspending of sitting members of the parliament and major journalists quer dizer nós recebemos ordens do Alexandre de Moraes para suspender contas de deputados de políticos senadores deputados e de jornalistas e de jornalistas we could not tell them that this was nós não poderíamos não podíamos dizer a eles que isso vinha do Alexandre de Moraes nós tínhamos que fingir we had to pretend that it was due to our rules nós tínhamos que mentir fingir que eram regras da nossa plataforma então por que que você foi banido regra da nossa plataforma não era a regra da plataforma era a regra do Alexandre de Moraes então é isso que o Alexandre de Moraes tem que debater com o Elon Musk o que que ele está dizendo o que que ele está falando ah não mas ele está mentindo então mostra as provas está aí mostra ele tem as provas vai abrir a caixa preta e vai mostrar o que está acontecendo se a Suprema Corte não tem nada a esconder se o TCA não tem nada a esconder então que abra as caixas pretas que acha a caixa a Pandora Box e deixa todo mundo ver como foi feito esse processo quem é que censurou A ou B quem foi censurado e por que eles estão dizendo que não podiam dizer que as ordens vinham do poderoso esse é o questionamento esse é o questionamento é bem fácil não precisa processar ninguém agora vamos ver qual será a reação do Elon Musk agora né com toda essa briga agora dizendo que tem que pagar 100 mil reais por perfil que ele abrir eu como falei pra você não sou uma pessoa que uso o Twitter não estou eu tenho um canal do Twitter que nunca uso eu vou no Twitter para observar para pesquisar mas eu não comento no Twitter não faço vídeo no Twitter não faço mensagem não uso Twitter não uso Twitter não uso mas o bicho está pegando vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer que o bicho está pegando o bicho está pegando vamos lá vamos ver o que tem mais aqui e aqui você tem uma matéria do choquei essa matéria aqui é do choquei do choquei mente igual a globo matéria do choquei atenção por meio de cooperação entre a polícia federal e o FBI as autoridades dos Estados Unidos podem cumprir um mandato de busca e apreensão na residência do investigado Elon Musk cara eu não sei nem por onde começar então choquei uma rede social praticamente do Lula aquela rede social que foi responsável por literalmente destruir vidas agora como falo umas outras mentiras absurda absurda o FBI com a polícia federal cooperação cara o FBI não tem jurisdição a polícia federal não tem jurisdição nos Estados Unidos não existe isso não existe mentirosos crápulas mais fake news mais fake news puro fake news é mas você acha que eles serão punidos pelo fake news você acha que o Alexandre Moraes vai chegar a choquei e proibir a choquei de falar esses fake news é óbvio que não porque a preocupação deles nunca foi com fake news a preocupação deles é com a verdade o que traz medo a eles é a verdade eles nunca se preocuparam com mentiras só no nosso vídeo aqui rápido eu mostrei a vocês várias mentiras da Globo você acha que alguém vai chamar a Globo de mentirosa você acha que alguém vai punir a Globo por suas mentiras é claro que não é claro que a Globo não vai ser punida por suas mentiras vai continuar como está vai continuar como está e esse que é o problema olha isso aqui pessoal olha isso pessoal olha isso pessoal olha o travesseiro pessoal engraçado demais não é olha olha que vida difícil pessoal olha que vida difícil ai que vida difícil rapaz esses bichos é uma vida difícil demais rapaz que vida difícil é essa pô tadinho estão trabalhando demais esse bicho olha só ai 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 essa é boa demais olha como é que rapaz olha o travesseiro é um travesseiro melhor que o outro todo mundo usando o travesseiro aí olha isso aí pessoal é o travesseiro do momento olha aí olha o travesseiro aí pessoal ela tá gostando que eu tô rindo dela não luna lay down luna lay down lay down lay down não gostou não fui minha tô rindo de você não não estamos rindo de você não a gente tá rindo da situação lay down luna lay down yeah lay down ai ai ai